Fala BigGeeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo aqui a análise completa do smartphone da Motorola, que é simplesmente o modelo mais poderoso deles. Claro que eu estou falando aqui do Edge 30 Ultra. E, tecnicamente, esse aparelho é incrível em praticamente todos os aspectos. Olha só, para vocês terem ideia. Tela, ele traz aqui o display P-OLED de 6,7 polegadas, com resolução Full HD+, taxa de atualização de 144 Hz, suporte ao HDR10+. Em desempenho, o aparelho traz o Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 GB de RAM, LPDDR5, 256 GB de armazenamento UFS 3.1, Bateria, são 4.610 mAh, com carregador de 125 watts na caixa, carregamento sem fio de 50 watts. Bom, câmera, temos aqui o sensor principal de 200 megapixels, uma lente ultrawide de 50 megapixels. Acabamento, tampa traseira em vidro, bordas em metal. Então, vocês viram aqui que o Edge 30 Ultra, quando se fala em especificações, traz tudo o que a gente espera de melhor. Mas, será que tudo isso é suficiente para poder enfrentar a família Galaxy S22, os iPhones? Será que o Edge 30 Ultra é a melhor escolha? É o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas, antes, chegou aquele momento de você deixar o like esperto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E, Tornos Begeek, você também. Eu vou começar falando aqui do acabamento do Edge 30 Ultra. Esse aparelho traz uma tampa traseira feita em vidro, e o acabamento traz uma textura que parece ser um vidro jateado, realmente é muito bonito. Tanto que, normalmente, eu prefiro cores claras, mas até escolhi essa versão aqui na cor escura, na cor preta, porque, realmente, o aparelho está muito bonito, discreto e bastante chamativo. E, olha só, essa tampa traseira ainda protege bem contra marcas de dedos, contra arranhões. Dificilmente eu fico passando flanelinha aqui para poder limpar o Edge 30 Ultra, porque essa tampa traseira é bem resistente às marcas de dedos e também aos arranhões. Temos aqui as bordas feitas em alumínio. E, repare aqui no detalhe, que a borda lateral é bem fina. Isso porque tanto a tela quanto a tampa traseira são curvadas. Então, fica um pequeno filete aqui com a borda feita em metal. Claro que ela fica mais espessa na parte superior e também na parte inferior. E outro ponto que eu achei interessante é que ela é plana, ela é bem reta aqui, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Quanto a espessura, são apenas 8,4 milímetros, um aparelho que não é muito espesso e o seu peso é de 199 gramas. Então, mesmo sendo um smartphone grande com uma tela de 6,7 polegadas, ele está com peso abaixo dos 200 gramas. Inclusive, aqui na lateral, vocês podem ver os botões de volume, o botão liga-desliga, ele fica bem espremido aqui na lateral, já que a borda de metal é bastante fina. Aqui na parte superior, temos o microfone e também temos a etiqueta do Dolby Atmos, já que esse aparelho traz esse tipo de compatibilidade. Inclusive, um dos alto-falantes fica aqui em cima da câmera frontal. E aqui na parte inferior, temos o segundo alto-falante, o microfone utilizado para as ligações, a porta USB tipo C e também a bandeja dos chips. Temos aqui uma entrada para dois SIM cards, mas ele não conta com entrada para cartão de memória. Não que isso seja um problema, já que temos aqui 256 GB de espaço de armazenamento. Então, acredito que você não vai sentir falta da entrada para cartão de memória. E visualmente, o aparelho é muito bonito, realmente traz uma aparência de smartphone premium. Quanto à tela, temos aqui um display de 6,7 polegadas, com resolução Full HD+, 2400 x 1080 pixels. E aqui temos muita tecnologia. O display é do tipo P-OLED, ele traz uma tela OLED de plástico, justamente para poder trazer essas bordas curvas. Reparem que temos aqui as duas bordas levemente curvadas. E temos também uma taxa de atualização de 144 Hz. Reparem que as bordas superior e inferior são bastante finas. As bordas laterais também ficam bem discretas, graças à tela com as bordas curvas. E a câmera frontal com 60 megapixels, pesada resolução alta, é um ponto bem discreto aqui na tela. Então, temos aqui um ótimo aproveitamento da área frontal. E mesmo sendo uma telona de 6,7 polegadas, por causa das bordas curvas, a pegada aqui do Edge 30 Ultra acaba sendo excelente. Essa tela também traz suporte ao HDR10 Plus e consegue oferecer um brilho máximo que pode chegar a 1250 nits. Então, temos aqui uma tela bastante brilhante. E aqui mostrando para vocês uma auto-tela, que é um pouco diferente aqui no Edge 30 Ultra, né? Mostrando a hora. E temos aqui também o sensor de trás, que também fica na tela, fica aqui nessa posição. É um sensor muito bom, bastante rápido, quase instantâneo aqui na hora de desbloquear. Só porque eu falei, ele errou agora, né? Coloquei na posição errada. Mas aqui, ó, quando a gente coloca na posição certinha, ele é bastante rápido e preciso também. Costuma desbloquear de forma bastante rápida. Gosto muito aqui do sensor de trás na tela do Edge 30 Ultra. E aqui mostrando também o desbloqueio facial, que também é praticamente instantâneo na hora de fazer o desbloqueio. E olha só, ele vai direto aqui para a tela inicial e é muito rápido. O Edge 30 Ultra já vem de fábrica com o Android 12 e em atualizações, pelo menos com esse aparelho aqui, a Motorola mandou muito bem. Já que ela está oferecendo três atualizações. O Edge 30 Ultra vai receber o Android 13, o 14 e até o 15. E olha, com o histórico que a Motorola tem de atualizações com seus aparelhos, está de bom tamanho. Normalmente ela traz apenas uma ou no máximo duas atualizações para os seus aparelhos. Então, gostei bastante aqui do Edge 30 Ultra oferecer três atualizações de Android. E temos aqui uma interface praticamente pura, sem personalizações. Aqui mostrando a barra de notificações, a gaveta de aplicativos, tudo seguindo aqui o Android padrão. Mas é claro que a Motorola colocou as suas personalizações, como por exemplo a opção de colocar os três dedos na tela para tirar um screenshot. Ele também traz a opção de abrir o aplicativo de câmera fazendo esse gesto. Eu gosto muito disso, você pode usar inclusive com a tela bloqueada e ele funciona muito bem. Temos o atalho também para poder ligar e desligar a lanterna. Existe a opção para você atender as ligações colocando o aparelho direto no ouvido. Dá para você personalizar o formato dos ícones. Aqui eles estão com um formato quadrado com os cantos arredondados, mas você pode deixar redondo, você pode deixar com outros formatos. Dá para você personalizar a fonte também. Tudo isso você faz diretamente aqui pelo aplicativo Moto. Através desse app você pode habilitar as opções de gestos, por exemplo. Nessa listagem aqui ficam as opções de gestos, aqui as opções de personalização. Então tudo isso você consegue configurar diretamente pelo aplicativo Moto. Ele traz uma tela grande e nem sempre é fácil alcançar aqui a parte superior. Então ele traz esse gesto. Quando você desliza aqui na parte inferior, você desliza para baixo e ele aciona o modo de uso com uma mão só. Então ele traz para baixo a parte superior aqui da tela para você poder acessar facilmente. Tocou aqui no canto superior, ele volta ao padrão normal. É um gesto que eu acho bem interessante também. E o aparelho é extremamente rápido para abrir os aplicativos, rodando a interface, rodando o sistema. Abrir apps como o Gmail, como o Google Maps, o YouTube. São bastante rápidos e os aplicativos raramente apresentam engasgos durante a abertura ou durante o uso. O aparelho realmente é extremamente rápido, tanto para abrir os aplicativos, quanto durante o uso. E com uma tela com taxa de atualização de 144 Hz, temos aqui uma interface extremamente fluida no Edge 38. E claro que a gente não poderia esperar algo diferente, já que esse aparelho vem equipado com chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, com o GPU Adreno 730, 12 GB de memória RAM LPDDR5 e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. Temos aqui um hardware extremamente rápido. E um dos principais destaques do Edge 30 Ultra é justamente o seu desempenho. Quem gosta de jogos, quem quer ter um carregamento rápido dos games ou dos aplicativos, vai adorar esse aparelho, porque esse é o principal destaque do Edge 30 Ultra, o seu desempenho e o aparelho manda muito bem. Ele ficou em segundo lugar no benchmark AnTuTu, perdendo por uma diferença de 20 mil pontos apenas para o Zenfone 9. Eu não sei o que acontece com o Zenfone 9, que ele é extremamente rápido. Mas o Edge 30 Ultra conseguiu um empate técnico, conseguindo mais de um milhão de pontos, mais precisamente 1.051.701 pontos. E o melhor, o aparelho conseguiu mais de um milhão de pontos no AnTuTu, gastando apenas 5% de bateria durante os testes e conseguindo uma temperatura máxima de 34 graus. Então o aparelho, além de conseguir uma excelente performance, ele não esquentou muito durante os testes. Isso realmente me chamou muito a atenção. Então temos aqui uma solução térmica muito boa, o Edge 30 Ultra. Mesmo com esse hardware poderoso, o aparelho não costuma esquentar muito durante o uso intenso. Rodando o benchmark 3D Mark, no teste Wheel de Life, ele conseguiu um Maxed Out, que significa que ele extrapolou a pontuação máxima e eu tive que rodar o teste na versão Extreme, onde ele conseguiu 2.791 pontos e uma taxa média de 16,7 quadros por segundo. Então a performance aqui nesse aparelho é excelente, inclusive rodando os games mais pesados. E quanto a bateria, temos aqui 4.610 mAh, uma capacidade um pouquinho abaixa dos 5.000 mAh, que é padrão de mercado, mas olha, em bateria o Edge 30 Ultra mandou muito bem. Para vocês terem ideia, com o brilho da tela em 120 lux e com a taxa de atualização da tela no modo automático, o Edge 30 Ultra gastou menos de 1% de bateria durante uma hora de ligação, foram apenas 5% gastos assistindo uma hora de vídeo no YouTube, uma marca excelente, até melhor do que a de muitos smartphones com baterias de 5.000 mAh. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou 3% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 7%. Como eu falei anteriormente, na execução do benchmark AnTuTu, o Edge 30 Ultra gastou 5% de bateria. Então foram marcas excelentes aqui, principalmente considerando que a bateria desse aparelho tem menos de 5.000 mAh. Então com certeza, esse é outro ponto forte aqui do Edge 30 Ultra, a sua autonomia. Só que quando se fala de bateria, o melhor fica para o seu carregador. Temos um modelo de 125 watts, um dos mais potentes que já passaram aqui pelo canal. E com a bateria descarregada, ele levou apenas 2 minutos para carregar 8%. Em 5 minutos ele já tinha carregado 18% da bateria. E metade da bateria do Edge 30 Ultra foi carregada em apenas 13 minutos. Após 20 minutos com o aparelho conectado ao carregador de 125 watts, já haviam sido carregados 67% da bateria. Então além de termos uma autonomia muito boa aqui no Edge 30 Ultra, esse carregador de 125 watts consegue carregar praticamente 70% da bateria em pouco mais de 20 minutos. Bom, e agora vamos falar de câmeras, onde tecnicamente esse aparelho manda muito bem, traz características impressionantes. Mas será que isso é suficiente para poder bater os concorrentes de outros fabricantes? Bom, ele traz uma lente principal com impressionantes 200 megapixels e abertura de 1.9. É simplesmente o maior sensor disponível para smartphones. Pelo menos nesse momento, eu acredito que vai ficar assim ainda por um bom tempo. A lente ultra wide também pressiona. São 50 megapixels com abertura de 2.2 e alto foco, que permite utilizá-la para fotos e vídeos usando o modo macro. Inclusive com uma qualidade que me impressionou. A lente ultra wide para tirar fotos e fazer vídeos em modo macro, trouxe uma das melhores experiências que eu já vi utilizando esse tipo de lente. Eu realmente fiquei impressionado com as fotos e vídeos usando o modo macro. Ele traz uma lente telephoto com zoom óptico de 2x de 12 megapixels e com abertura de 1.6. E a câmera frontal tem 60 megapixels e abertura de 2.2. Então em lentes, o Edge 30 Ultra acaba impressionando. A câmera principal consegue filmar em 4K a 30 e 60 quadros, em Full HD a 30 e 60 quadros e até mesmo em 8K. A câmera frontal consegue filmar em Full HD em 4K, porém sempre a 30 quadros por segundo. E agora começam a vir as coisas um pouco estranhas. A lente ultra wide, essa só filma em Full HD a 30 quadros por segundo. É algo muito estranho para um smartphone tão poderoso como o Edge 30 Ultra. E até mesmo o Edge 30 Fusion, que é um modelo não tão poderoso, consegue filmar em 4K com a lente ultra wide. É algo que não faz muito sentido. Em todo caso, o aparelho traz modo HDR para fotos e até mesmo para vídeos. Você consegue filmar usando o HDR com a câmera principal em resolução 4K a 30 quadros por segundo. Ele conta com câmera dupla para fotos e vídeos, conta com time-lapse, câmera lenta. Traz o cor em destaque para fotos e vídeos também. Então temos vários recursos legais aqui, modo profissional para fotos. E ele também traz o Night Vision, que é o modo noturno, que vai melhorar a qualidade de fotos em situações de pouca luz. O curioso é que o Night Vision está presente para a lente ultra wide, para a principal, para a telephoto, mas não está presente para a câmera frontal. É outra inconsistência, já que a câmera frontal tem 60 megapixels. Daria muito bem para a Motorola implementar o Night Vision também para a câmera frontal. Em todo caso, quando você está utilizando o modo automático, ele também vai aprimorar as fotos em situações de pouca luz. Mas com o Night Vision a gente consegue resultados melhores, então é uma pena que ele não esteja disponível para a câmera frontal. Agora eu vou falar sobre a qualidade das fotos e vídeos realizados aqui com o Edge 30 Ultra. E não há dúvidas de que estamos falando de um aparelho premium, com um preço altíssimo, então pode esperar uma boa qualidade de fotos e vídeos, não há dúvida quanto a isso. Mas nesse nível aqui a gente tem que ser um pouco mais exigente. E aqui fica aquela sensação de que o Edge 30 Ultra ficou deixando um pouquinho a desejar. Primeiro, na questão da gravação com a ultra wide, onde é possível apenas filmar em até Full HD, a ultra wide, apesar de ter mandado muito bem no modo macro, em fotos e vídeos à noite, ela fica deixando um pouquinho a desejar. Esperava um resultado bem melhor para uma lente de 50 megapixels, com alto foco, com suporte ao Night Vision. Esperava um resultado um pouquinho melhor para a ultra wide em situações de pouca luz. E a câmera de 200 megapixels entregou resultados muito bons, mas não vi grandes diferenças quando comparado com outros modelos da própria família Edge 30. O único modo onde realmente eu consegui ver vantagem a uma lente de 200 megapixels foi tirando fotos na resolução máxima, no modo de 200 megapixels. Quando você vai fotografar alguma cena e você quer fazer um zoom, esse modo de 200 megapixels manda muito bem, porque você consegue capturar mais detalhes depois, se você precisar recortar uma foto, por exemplo. No modo de 200 megapixels ele vai conseguir trazer muito mais detalhes, mas no modo automático ele vai combinar esses pixels para poder capturar mais luz. Então você só deve usar o modo com a resolução máxima de 200 megapixels em algumas situações específicas. Lembrando que ele traz também uma lente telephoto com zoom de duas vezes, então dependendo da situação também compensa mais usar esse zoom de duas vezes. Eu acredito que poderia ser mais, poderia ser três vezes ou quatro vezes, já que a própria lente de 200 megapixels consegue fazer um zoom de duas vezes sem grande perda de qualidade, usando o próprio zoom digital. Eu ainda acredito que a Motorola precisa melhorar a qualidade dos vídeos realizados com seus aparelhos. O Edge 30 Ultra, apesar de ser um smartphone incrível, apresentou uma qualidade de vídeos apenas ok. Eu não vi grandes melhorias quando comparado com outros smartphones mais sofisticados da própria Motorola. Em todo caso, estou deixando aqui exemplos de fotos e vídeos para que vocês possam conferir. Aqui mostrando o áudio para vocês, ele é estéreo, tem compatibilidade com o Dolby Atmos e a qualidade é muito boa. Aqui mostrando apenas o áudio superior, ele tem um bom volume. A qualidade é muito boa, o som é bem encorpado. Gostei bastante aqui da qualidade. E aqui mostrando o display de 6,7 polegadas, uma tela P-OLED com um bilhão de cores, resolução Full HD+, taxa de atualização de 144 Hz. As cores, conforme vocês podem ver, são bem vibrantes. Gostei muito aqui da qualidade da tela do Edge 30 Ultra, um dos pontos altos desse aparelho. Outro recurso que está presente no Edge 30 Ultra é o Red 4, que permite você espelhar a tela do aparelho diretamente numa TV ou num monitor, através de cabo ou conexão sem fio. E dá inclusive para você ativar o modo desktop. Dá para você inserir uma interface de computador diretamente na TV e usar o Edge 30 Ultra como se fosse um computador, um recurso bem interessante. Bom, pontos fortes aqui do Edge 30 Ultra. O primeiro é o seu visual, um smartphone muito bonito. A tela curva, apesar de não ser tão prática de usar no dia a dia, acaba trazendo um visual muito bonito ao aparelho. Temos aqui as bordas curvas. O acabamento é de primeira. Gostei muito da tampa traseira. Com esse acabamento jateado, dá um aspecto muito bonito ao smartphone. Ele ainda traz o acabamento em alumínio. Desempenho é outro ponto forte desse smartphone. É um aparelho perfeito para você usar em jogos, porque além de trazer um excelente desempenho, ele não costuma esquentar muito durante o gameplay. Em autonomia ele mandou muito bem. E lembrando que ele ainda traz carregador de 125 watts na caixa, suporte a carregamento sem fio de 50 watts, e ainda traz carregamento reverso de 10 watts. Dá para você utilizar o carregamento sem fio para carregar outro dispositivo. Agora, quanto aos pontos negativos, o primeiro deles é a falta de uma proteção contra água e poeira, um recurso que está quase sempre presente nos modelos tops de outros fabricantes, mas que infelizmente não está aqui no Edge 30 Ultra. A Motorola até diz que o Edge 30 Ultra tem proteção contra respingos. E outro problema está relacionado às câmeras. Apesar de trazer configurações de respeito em relação aos sensores, como a lente principal de 200 megapixels, ultrawide de 50 megapixels, câmera frontal com 60 megapixels, a gente não vê tanta qualidade assim nas fotos e vídeos quando compara com os concorrentes, com a família S22, com os novos iPhones, principalmente os modelos Pro. Então a gente não vê grandes diferenças. Eu esperava mais qualidade de fotos e vídeos, principalmente com a câmera principal de 200 megapixels, onde eu não vi grandes diferenças, a não ser quando você fotografa mesmo usando o modo de 200 megapixels, onde você consegue fazer um zoom e preservar bastante os detalhes. Mas é certo por isso, eu não vi grandes diferenças quando comparado com outros modelos, da própria Motorola e acredito que ela ainda precisa evoluir nesse aspecto. Acho que a Motorola ainda tem um caminho a percorrer para poder alcançar os principais concorrentes nessa faixa de preço. Não que as câmeras do Edge 30 Ultra sejam ruins, muito pelo contrário, são ótimas câmeras. Mas estamos falando aqui de um smartphone premium, então a gente tem que ser mais exigente e aqui é normal se esperar mais, já que esse é o modelo mais poderoso da Motorola vendido atualmente. E quanto aos preços, é comum encontrar esse aparelho na faixa entre 5.400 e 5.900 reais, vai depender se você vai comprar à vista ou a prazo, mas o melhor preço que eu encontrei, o Edge 30 Ultra, foi por 5.400 reais. Olha, não podemos dizer que é um aparelho barato, mas considerando todas as suas características, eu acredito que seja um preço muito bom, um smartphone que vem com uma caixa repleta de acessórios também, temos um carregador de 125 watts, temos capinha, fone de ouvido, e é um preço muito bom quando a gente compara o Edge 30 Ultra com os seus principais concorrentes. Acredito que o ponto onde esse aparelho deixou a desejar foi na falta de proteção contra água e poeira e foi nas câmeras também onde esperavam um resultado melhor, mas em desempenho, em acabamento, em design, em áudio, nesses outros pontos o aparelho mandou muito bem e com certeza é uma das melhores opções se você está pensando em desempenho. Então é isso galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se de Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!